Bom dia, meu querido, bom dia, minha querida. Meu nome é Wallace Machado da Silva. Guarda esse nome, Wallace Machado da Silva. A minha moto, a placa da minha moto foi clonada. Eu tomei uma multa em Partido Alferes. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Eu nunca botei o pé em Partido Alferes. Procurei os órgãos responsáveis, o DETRAN. Não resolveram nada até agora e não aceitaram a apelação que eu tive que fazer juridicamente, que eles mesmos me mostraram. Tá bom. Então, recebimos duas multas esses dias, lá de Três Rios. Nessas multas constavam, tipo assim, evasão de pedágio ou era, sei lá, a pessoa tá fazendo merda por aí com a placa que é igual a minha. A moto está no meu nome, a minha moto tá comigo. Inclusive, ela tá na oficina. Ele está rodando por aí com a placa igual a minha. Pelo que me consta, ele pode estar, desde pregando o evangelho, coisa que eu faço, que eu sou cristão, pode ter matado alguém, pode ter violentado alguém, pode ter roubado alguém, pode estar sendo procurado pela polícia. E logo, logo a polícia vai bater na porta da minha casa me procurando. E isso pode gerar graves consequências pra mim. Pode acabar com a minha imagem, como ser humano, como pai, como marido. Eu posso ser preso. Tudo porque a irresponsabilidade do Detran e não resolver isso. Eu já procurei o Detran três vezes e até agora nada. Eu vou pela quarta vez na terça-feira. Então esse vídeo eu tô registrando. Porque se acontecer alguma coisa comigo, eu vou ser preso, passar vergonha. No bairro onde eu moro, eu posso ser... Vocês já pensaram? Se esse cara tiver violentado uma criança ou uma mulher, matado um policial, eu posso ser o responsável por isso. Porque a polícia vai na porta da minha casa a qualquer momento. Eu tentei fazer um boletim de ocorrência. O policial me deu as explicações certas que ele não pode fazer. porque eu não tenho como provar que não fui eu que tomei a multa. E ele tá certo. Eu tenho que fazer um boletim online. Que praticamente não adianta de nada. Por favor, divulguem esse vídeo. Por favor, me ajudem. Eu preciso de ajuda. Pra isso chegar às autoridades competentes. Porque eu não quero passar vergonha. Eu sou pai de família, eu trabalho no SEASA. Eu sou um homem cristão, sou temente a Deus. Eu não me meto com coisa errada. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Por favor, divulguem esse vídeo o máximo que puder. Meu nome é Wallace Machado da Silva. Deus abençoe vocês e a sua família. Por favor, compartilha esse vídeo. Obrigado e Deus abençoe vocês.